Música O pessoal tá chegando por aqui já Fala mãe Oi, a gente veio aqui hoje na Pra presidiar hoje aqui na Vila Érica Que já é lindo, né? Deu trazer as crianças A casa do Papai Noel Acho que as crianças vão curtir Mas eu tô vendo teu olhinho brilhar Eu amo o Natal, sou apaixonada no Natal E é legal que assim Tenha desculpa de vir com a criançada Sim, com certeza O que vocês querem de Natal? Um patins, não Um patins? E você? Playstation 4 Playstation 4, é isso aí Muito bom, é isso aí Tem que alimentar esse momento tão especial E curtir Curtir, é verdade O que você acha de a Vila Élio Tá fazendo essa decoração aqui pra toda a cidade? Ai, eu achei maravilhoso Porque acho que acaba representando bastante a cidade Chamando atenção Porque eu falo O Natal, as luzes é incrível É lindo, maravilhoso Olha o clima Olha o clima aqui na Vila Élio Que gostoso Aliás, a gente brincava aqui Que esse novembro Tá sim com clima de Natal Em Nova York Na Europa Mas estamos na Vila Élio Encomendado até o clima Graças a Deus Olha, tá maravilhoso Daqui a pouco a gente vai ver Mais ainda o brilho nos olhos Das pessoas que estão aqui Das crianças Das famílias que estão chegando E vocês capricharam Mais uma vez esse ano Com luzes Com Papai Noel chegando Como é que é fazer esse trabalho Do ano todo E agora no Natal principalmente Que é o ápice Da cidade Do comércio De tudo isso Pois é, Leandro Esse foi um trabalho Como você disse Do ano todo Não é agora Que aconteceu tudo isso E a equipe toda Envolveu Desde o jurídico Infraestrutura Engenharia Marketing Então assim É uma equipe Tanto trabalhando Então assim Isso pra nós É a consagração do trabalho Que a gente vem desenvolvendo Com a equipe Com a Vila Hélio Pra escrever mais um capítulo Pra Vila Hélio Que deixou tantas histórias Nessa cidade Então é isso que nós estamos Construindo no grupo Deixar mais histórias Pra Vila Hélio É mais É quase já um fim de ano Agora é só dezembro E dezembro vai ser coroado Com essa decoração linda E esse trabalho Que vocês São incessantes Não param Eu tenho certeza Que 2025 vai ser maravilhoso Ó Ah tá É Ah o nosso câmera Vai Vai montar Na reina do Papai Noel Ele vai dar uma volta Então Nossa câmera agora vai Lá Pra reina do Papai Noel E a gente acompanha Os próximos lances aqui Muito muito Venham pra Vila Hélio Marabéns Obrigada Obrigada Leandro Vila Hélio Vila Hélio Vila Hélio Olha bate coração hein Essa chegada do Papai Noel Tudo Leandro Bom Primeiro foi um convite da Marbor Nessa parceria Então Foi algo muito legal E ver tudo isso acontecer Fazer esse projeto do Bosque Encantado Foi algo Muito legal Então esse acender das luzes Com essa neve Foi emocionante Foi emocionante Ora teve até contagem regressiva E deu tudo certinho Deu tudo certo Acendeu as luzes Papai Noel chegou O pessoal tá feliz É gostoso a gente ver O pessoal circulando Aqui por essa vila Charmosa da cidade Né Curtindo o momento Curtindo essa noite especial Com a sua assinatura de decoração E as renas As renas tem que Tem que tomar cuidado Com as renas né Porque vai ficar Essa decoração Fica um tempão Um tempão Exatamente Nós vamos fazer o reforço Porque hoje A gente tinha uma expectativa Mas eu acho que ela superou A expectativa Então a gente vai ter que fazer Um reforço aí Porque a galera Ficou empolgada Olha Afinal de contas Todo mundo quer Tirar uma casquinha Do Papai Noel Ele é o pop star Né É o pop star do momento E é muito merecido Parabéns ao grupo Marlboro Parabéns à Vila Hélio Parabéns à Ana Que fez essa decoração linda E ao público né Que compareceu Olha Compareceu em peso A gente imaginava Que viria bastante gente Mas não tanto Quanto veio Isso é bom É um problema bom É gratificante É gratificante Foi muito legal Parabéns aí a toda a equipe Parabéns ao marketing E você Que tem o privilégio De viver nessa nossa cidade Linda Animada Essa nossa cidade viva Ó Ninguém Ninguém tá vendo Eu vou furar a fila Só um pouquinho Pra falar com o Papai Noel Aqui Cabe mais um Papai Noel Cabe apertadinho aqui Olha Você sabe que Não tem quem Não se emociona Não tem Solte a criança Que vive dentro da gente Quando vê um Papai Noel Né Pra você É uma emoção Fazer esse trabalho Conta pra gente Tá fazendo este ano 20 anos Com o seu Papai Noel Só? Só E você Você um dia me contou Que Fazer Ser o Papai Noel Traz coisas De dentro de você Que você nem imaginava Né Mas é verdade Você sabe de uma coisa A gente Quando põe esse manto A gente Recebe Uma Uma entidade Que É ele que toma conta Então é Os milagres É ele que faz Né E são muitos milagres São muitos E infindáveis Você Você se sente Um Um ser iluminado Eu sou iluminado Sim Eu me sinto iluminado Né Porque É A gente aceita Nesse dom Que Deus nos deu Né Então É Só temos amor Pra dar Esperança Para as crianças Entendeu É paz Amor E esperança Né É tudo isso Isso aí Ó Pronto Interrompemos a fila Rapidinho Só pra você Abrir o seu coração Agora vai Que tem muito trabalho Pela frente Papai Noel Vai lá Olha só Bonito ou não é Lindo né Ó É a nossa cidade Viva Nossa cidade cheia de luzes E você viu a cobertura Do acendimento das luzes de Natal Aqui na Vila Hélio No Cidade Viva Mas fica o convite Pra que você venha Venha ver o Papai Noel Traga suas crianças A partir do dia Primeiro de Dezembro E todos os finais de semana Tá feito o convite Esse é o Cidade Viva Mostrando o melhor Da cidade pra você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto